Olha esse prato! É essa a receita de hoje? É essa a receita de hoje. Vocês querem aprender essa receita? Vamos lá que eu vou ensinar vocês a fazer essa receita maravilhosa. Então vamos lá, vamos aos ingredientes. Almôndegas, que é produzida lá na minha loja. Ingrediente natural, temperinho caseiro, maravilhosa. Vocês que fazem lá? Essa fazemos lá na loja. Muito boa. Aí vai com molho de tomate, cebola, alho, sal a gosto, pimenta a gosto e azeite. Nós vamos fritar as almôndegas, dar uma seladinha nas almôndegas primeiro. Nós vamos selar elas. Adoro! O segredo aqui é nós realmente selar os lados dela. O que eu coloco nessa almôndega é a fraldinha com assém. Fica, sabe, muito saborosa. Eu tô vendo que tem uns verdinhos temperados. Tem, salsinha bem temperadinha, tempero caseiro mesmo, sem codimento nenhum. Agora Almir, na hora que você sela ela, ela fica crua por dentro? É, isso, ela vai ficar mal passada, que é onde nós vamos fazer o cozimento dela no molho. Aí, Lali, então agora já tá toda selada as alças da almôndega. Então eu vou reservar ela aqui pra nós começar a fazer o molho. Então, olha aí, agora eu vou pôr mais um pouquinho de azeite. Tá colocando a cebola. Deixar ela ficar bem incolor. Almir, e a loja todos os dias aberta até 19 horas? Todos os dias aberta até 19 horas. Começamos lá das sete e meia da manhã. Sete e meia da manhã? Sete e meia da manhã começa. Nossa, começa cedo. Começa cedo, já tem uma turma que chega mais cedo. E aí nós fica direto até as 19 e 30. E domingo? E domingo nós fica das oito horas da manhã até as 13 e 30. Olha isso, olha lá, quer fazer uma almôndega maravilhosa, almoço de domingo, aquela macarronada. É isso aí. Aí dá tempo de vir. Dá tempo de vir, tranquilo. Agora a cebola já deu uma transparência. E nós vamos colocar um pouco do alho pra chegar junto agora. Sempre a gente começa com a cebola porque o alho frita primeiro, né? Ele chega primeiro do que a cebola. A cebola é mais úmida. Olha, que nem aqui já deu refogado os dois. Aí eu entro com o tomate já picadinho. Agora aqui é deixar o cozimento dele normal. Então, Nelly, agora eu só vou pôr o sal, um pouquinho de pimenta. Pra colocar as almôndega pra acabar de cozinhar, tá? Que o molho já tá quase pronto. Olha, uma pimentinha, né? Pra dar um aroma, né? De sabor. Não é nada pra ficar ardida. Então agora nós vamos deixar ela acabar de fazer o cozimento dela no molho. Pra nós servir com o macarrão. Nossa, se tiver bom do jeito que tá lindo. É isso aí, Nelly, eu fiz aí pra você. Eu que vou provar? Você que vai provar pra ver se vai ficar bom. Pra você dar sua nota. Nossa senhora! Gente, eu tô com água na boca. Olha, nem comecei ainda. Maravilhosa. Olha o ponto dela. Ponto certo. Perfeito. Nossa, até o jeito de fazer. É assim mesmo o macarrão, né? Tá maravilhoso isso aqui. Almir. Muito simples pra você fazer em casa. Nossa senhora. Almir, eu vou comer outro pedaço. É isso mesmo. Eu amo o macarrão. Amo espaguete. Sou muito enjoada. Porque como eu gosto muito. E como muito. Primeiro que eu tô impressionada com a almôndiga. Isso. Maravilhosa. Eu sou de família italiana, né? É, muito boa. Aquela linha gentil é gentilha. Ó, gente. Eu sou enjoada. Eu juro pra vocês. Vocês não têm ideia do que tá isso aqui. E outra coisa que eu fiquei surpresa. Foi com molho de tomate. Você viu? Muito simples de fazer, né? Rapidinho. Gente, imagina ir lá na loja. Pegar o molho de tomate e trazer. Almir. É muito fácil. Lembra a primeira receita que você falou pra mim? Que até eu ia fazer. Até você ia fazer. Essa vai ser mais fácil ainda pra você fazer. Até eu vou fazer. Bom, vamos terminar aqui. Que agora você vai fazer um prato. Pra você, vamos comer junto, né? Vamos, vamos sim. Então, ó, se você quiser, esses produtos têm disponível na loja. Almôndega, tem os tomates, o molho de tomate, tem o macarrão, tem tudo lá pra vocês. E nós estamos lá disponíveis todos os dias da semana, das 7h30 da manhã às 19h30. E todo domingo, feriado, das 8h às 13h30. Então, estamos lá na Brasolaia Costa, 2090.